Como um frentista pode ser sucesso? Como ele pode se destacar na nossa profissão? Olha só, muita gente procura o trabalho de frentista, muitas vezes porque não encontra outro emprego, acha assim, vou suprir uma necessidade, vou trabalhar de frentista. Mas é uma profissão tão louvável quanto qualquer outra, e de grandes expectativas, de bons resultados também financeiros, vamos dizer assim, e dá para ser feliz sim, trabalhando como frentista. Só que nós temos que entender, qualquer profissão tem que ter qualificação. E muitas vezes acha, porque eu sei falar, como o próprio nosso amigo que fez o podcast anterior, Marcelo Borges, falou, sabe falar contar até três? Borges, sou seu fã, hein? Tamo junto, amo você. Sabe contar até três? Falar papai, mamãe, tá contratado. Já foi isso. Hoje é profissional, tem que ser, tem que gostar, primeiro tem que gostar de gente. Normalmente nos treinamentos eu pergunto, quem é que gosta mais de lidar com bicho do que de gente? Muita gente levanta a mão. Eu falo, então você está na profissão errada. Inclusive teve uma frentista uma vez, num treinamento que eu fiz, e eu falei, então você tem que ir trabalhar numa clínica veterinária, né? Ela falou, mas não tem jeito, vai ter gente do jeito, porque o dono do animalzinho é pessoa. Então, ou seja, tem que se qualificar, é uma profissão louvável, muito boa, eu conheço muita gente que é feliz, trabalhando muitos anos disso, trabalha feliz, é próspero também. Quando eu falo prosperidade, não é só o lado financeiro não, é o lado ser feliz, estar curtindo com a família, poder desfrutar momentos em família, com os amigos também, isso é prosperidade também. Então, na sua visão, é possível ter bastante sucesso trabalhando como frentista? Muito, muito. Existem muitos que têm muito sucesso, não querem outra profissão, só que tem aquele detalhe, precisa se qualificar, porque as coisas mudaram. O pós-pandemia deixou o consumidor, nós consumidores, muito mais exigentes do que éramos antigamente. Hoje, se o consumidor vai num posto de combustível da ACC, e ele não é bem tratado, quando eu digo não ser bem tratado, é só uma forma também de olhar para ele. E é muito comum, a gente trabalha em posto, faz em posto todo dia, chegar no posto, você para do lado da mão, opa, fala, quanto vai? Pô, que isso? Eu não estou maltratando o cliente, mas não é a forma adequada. E tem uma outra questão também, Maurílio, que é algo que eu vejo muito acontecer, inclusive isso aconteceu comigo. Posto de combustível é uma área que te dá bastante oportunidade de crescimento profissional. Isso aconteceu comigo. Você conhece a minha história? Eu comecei na bomba como frentista, trabalhei muitos anos no caixa, e aí a gente foi alcançando novos patamares dentro da operação de um posto. Aconteceu comigo, e pode acontecer com você também. Sem dúvida. Eu costumo dizer, até brinco internamente na operação dos postos, que a nossa área é uma área muito carente de bônus profissionais. Bastante, bastante. Você que é gerente, você que é dono de posto, que está me assistindo aí nesse momento, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que nesse exato momento, você está precisando de um trocador de óleo aí no teu posto. Ou até mesmo de um caixa, ou até mesmo um líder de pista. Então, é uma área que te dá muita oportunidade de crescimento. Você pode começar como frentista, mas nada impede que essa pessoa cresça dentro do negócio. Um dos grandes problemas que eu noto nas pessoas é que elas não querem pagar o preço. Quando eu digo pagar o preço, é o seguinte, começar e ir construindo uma carreira, e adquirindo mais conhecimento, ouvir muitas vezes o seu líder também, mas não só esperar pela empresa, e buscar o conhecimento. Eu conheço muitos casos, como o seu, que tem gente lá, eu já conheço gente que começou no posto, que era vigia do posto, quando começou a obra do posto. E hoje é gerente do posto. O gerente do posto. Exatamente. Frentista começou lá como lavador, hoje é gerente. Começou como frentista, frentista caixa, e daí por diante, hoje é gerente. Então, ou seja, é uma profissão que existe sim um plano de carreira. Agora, a pessoa precisa se preparar. Não dá para se promover um frentista para gerente, uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de exercer uma liderança. Porque mandar, todo mundo sabe. Mas liderar... Inclusive, liderança é um ponto que você trabalha muito nos treinamentos, não é, Maurílio? Sim, exatamente. Trabalho muito nisso, e dou um foco muito grande para a pessoa se conhecer primeiro, porque eu não posso ajudar o outro se eu não me conhecer. Então, primeiro tem que liderar a mim, para poder depois liderar o outro também. E hoje, quem constrói resultado, assim como qualquer empresa, são as pessoas. E se as pessoas não têm uma boa liderança também, não entrega resultado. A verdade é essa. O resultado não aparece. Exatamente. O resultado não aparece, e qualquer empresa vive de resultado. Eu costumo brincar muito nos treinamentos que eu falo. Pessoal, a empresa precisa vender? Precisa. Empresa que não vende, o que acontece? Quebra. Isso é qualquer empresa, qualquer segmento. Então, ou seja, você que nos ouve agora também, trabalha aí no posto, parte... Gente, essa parte de vendas tem que ser exercida, e tem que adquirir conhecimento para poder não só vender, como encantar o cliente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto